Feira Casa e Construção Também está bom canal 10 na Feira Casa e Construção Uma grande vitrine para a construção civil, para a decoração, para as novidades também do ramo dos móveis modulados, enfim E quando a gente fala na qualidade da Feira Casa e Construção, claro que nós não poderíamos deixar de falar da Vizier Móveis A Vizier Móveis estava localizada no primeiro pavilhão, logo na entrada aqui do pavilhão da Indústria e Comércio do Parque de Exposições Com um estande maravilhoso, como você está acompanhando nas imagens E também com uma série de produtos de primeiríssima qualidade que já leva a assinatura da Vizier Móveis Mas sobre a Vizier e sobre esse trabalho na Feira Casa e Construção, vou conversar com a Idelita Januário Que é uma das responsáveis pelo sucesso da Vizier Móveis Que feira maravilhosa, né Idelita? Não, está linda, a feira toda está, o pessoal todo aqui investiu bem, estão todos de parabéns Eu acho que está fantástico, sabe? Está fantástico, as pessoas que estão em casa acho que devem vir Porque vale a pena, vale a pena aproveitar esse momento para ver as novidades que temos aqui para oferecer Está tudo muito lindo, muito lindo mesmo, não dá para perder A gente fala em novidade da Vizier Móveis, quem marcou presença na Feira Casa e Construção? O que pode conferir dentro do espaço da Vizier aqui na Vizier? Olha, nós temos aqui uma cozinha maravilhosa, sabe? Que não dá para perder, você tem que, você, vindo para cá, você vai ter que dar uma olhadinha na nossa cozinha Porque é surpreendente, você vai ter, assim, você vai pensar que ela é mágica Mas não é, ela tem uma surpresinha, mas tem que vir para cá para verificar qual é a surpresa dela Quem está em casa acompanhando, está vendo essa surpresa agora É, está vendo sim E também nós temos a mesa aqui que eu também desenhei com pedras semi-preciosas Então eu estou procurando colocar o móvel, a arte no móvel É difícil unir esses dois fatores? Eu que amo a arte, eu acho que nada é difícil, sabe? Eu vejo a arte em tudo, né? Então eu acho que é muito fácil unir, sabe? Isso Então por isso que eu achei que ficou bacana, sabe? A união da arte no móvel, a joia no móvel, né? Esse é o grande diferencial da Vizier Sim, sim, o grande diferencial Faça do seu móvel uma joia Que nós fazemos a arte para você, né? Então nós estamos fazendo essa arte E esse está sendo o diferencial da Vizier É fazer o diferente, né? Então o que nós estamos mostrando aqui São coisas diferentes que fazem brilhar os olhos das pessoas E isso está me encantando, sabe? Quando eu vejo as pessoas assim Assim, ficarem felizes em olhar, vibrarem, encherem os olhos, sabe? Nossa, eu fico muito contente, sabe? Então eu acho que vale a pena Nós estamos lidando com móveis aí, com pedras semi-preciosas, né? E agora é só conferir mesmo Conferir e vim para cá para ver a beleza de tudo isso aqui Todos aqui investiram bem E estão todos num nível super bom aqui Bom, a Vizier está há um certo tempo já no mercado Aqui em Bato Branco Uma estrutura muito bem montada E fazendo arte através dos móveis para todo o Brasil Ah, sim, com certeza Nós estamos, na realidade, há três anos, mais ou menos Nós somos ainda um bebê, para falar a verdade Mas nós estamos dando passos largos já, sabe? Nós já estamos indo para bem longe Apesar de sermos um bebê Temos muito que crescer ainda, né? Mas estamos querendo ir, sabe? Bem rapidinho Bom, por outro lado, Edelita, quem não pôde marcar presença na Feira Casa de Construção E está acompanhando todas essas imagens maravilhosas Os produtos da Vizier Qual a orientação, qual é o recado da Vizier Para que ele venha mesmo conhecer de perto toda essa beleza? Então, quem realmente não pôde vir Peninha, né? Peninha, né? Não deu, não deu Mas nós vamos estar sempre, né? Aqui em Pato Branco No showroom Nós temos o showroom aqui Junto à fábrica A nossa fábrica Estamos ali esperando por você Com todo o nosso atendimento O nosso pessoal Temos os nossos vendedores Os nossos projetistas Que também, se você não tem o teu arquiteto Ou não está com o seu arquiteto, o seu designer A gente também pode estar lhe informando Lhe ajudando Ou indicando algum arquiteto, de repente De vocês nos procurarem também A gente vai estar atendendo da melhor maneira possível Parabéns pelo trabalho e muito sucesso Obrigada, obrigada a vocês E sucesso para vocês também E por terem nos dado essa oportunidade de estar aí Muito obrigado à Edelita Januari Uma das responsáveis pelo grande sucesso da Vizier Móveis Que, como nós já mostramos no seu vídeo Marcou presença de uma forma fantástica Na feira Casa e Construção 2009 E essa é a cobertura da TV Itapô Canal 10 Nesse importantíssimo evento para Pato Branco e toda a região Obrigada 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 Obrigada